Fala galera do canal resolvendo questões de concurso. Este é mais um vídeo sobre o edital do concurso UESP, que lançou recentemente o concurso da Universidade Estadual do Piauí, que tem oportunidades para profissionais de níveis médio, técnico e superior. E aqui mais pra frente veremos a realização da inscrição, como funcionará, tá bom? Aqui embaixo também temos as nossas redes sociais, tem o Instagram, Facebook e Twitter. Quem tiver interesse nos segue e nos acompanha por lá. Das vagas e validade, foi publicado o edital de número 2, barra 2023, referente ao concurso UESP, Universidade Estadual do Piauí, que visa o preenchimento de 75 vagas imediatas em cargos de níveis médio, técnico e superior. As oportunidades estão distribuídas por diferentes municípios de lotação. Este concurso público está sendo organizado e executado pelo Núcleo de Concursos e Promoção de Eventos, que é esta siglazinha ali, a NUSEP. Eu não sei pronunciar muito bem, mas é assim que eu acho que é a pronúncia. A validade deste concurso será por dois anos, contado da data da homologação do resultado, podendo ser prorrogado por igual período. Das oportunidades, temos aí vagas para assistente de gestão administrativa, apoio administrativo, oportunidade para o profissional do nível médio, completo ou equivalente, com vencimento aí na faixa de R$ 1.600,00. Para assistente de gestão administrativa, apoio administrativo, com especialidade em tecnologia da informação, temos oportunidades para profissional com ensino médio, completo ou curso técnico na área, e é conhecido pelo órgão competente, com vencimento aí entre R$ 1.800,00. Para analista de gestão administrativa universitária, vagas para administrador, analista de informática, arquiteto, assistente social, bibliotecário, contador, engenheiro civil, estatístico e psicólogo, tem oportunidades aí para nível superior, com vencimento entre R$ 4.290,00. Essas são as oportunidades para o concurso UESP. Das inscrições e taxas, os interessados em concorrer às vagas no concurso UESP devem realizar suas inscrições apenas via internet, a partir do dia 20 de junho de 2023 até o dia 28 de julho de 2023. Basta acessar a página do NUCEP, reforçando novamente que eu não sei se é assim que pronuncia realmente, e preencher o formulário de inscrição para a vaga e localidade que deseja disputar. Por fim, haverá cobrança de taxa de inscrição. R$ 100,00 para as vagas de níveis médio e técnico e R$ 120,00 para as vagas de nível superior. Das provas, todos os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas e por uma redação, previstas para serem aplicadas no dia 17 de setembro de 2023. As provas objetivas serão compostas por 60 questões, distribuídas da seguinte maneira. Cargo de nível médio e superior terá Língua Portuguesa, 14 questões. Noções de Informática, 10 questões. Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Piauí, 10 questões. Conhecimentos regionais do Estado do Piauí, 6 questões. E específicas do cargo, especialidades, terão 20 questões. Para cargo de nível técnico, terá Língua Portuguesa, 14 questões. Raciocínio Lógico e Matemática Básica, 10 questões. Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Piauí, 10 questões. E conhecimentos regionais do Estado do Piauí, 6 questões. Para específicas do cargo, especialidades, terão 20 questões. E eu queria dizer para vocês também, que na descrição do vídeo, temos apostilas preparatórias para este concurso da UESP. Quem tiver interesse em participar do concurso, sugiro que você dê uma conferida na nossa apostila preparatória. Que será muito importante para o desenvolvimento dos seus estudos, tá bom? Então, vai te auxiliar a conseguir passar neste concurso. Reforçando também que isso será de grande ajuda para o nosso canal aqui. Então, fica a seu critério. Se inscrevam no canal, deem um joinha. Até a próxima. Tchau, tchau.